Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje vamos de tutorial, cara. Um tampão que eu não faço um tutorial para vocês aqui, né? Esse vocês têm me pedido muito, têm solicitado bastante, que é como você vai instalar a Play Store, o Google Play Services, no seu smartphone da Huawei, versão chinesa. Galera, antes de mais nada, é super simples, não é complicado. Lembrando que eu não posso me responsabilizar se você cometer algum erro durante o procedimento, eu não posso, né? Lógico que não me responsabilizar por isso, mas você vai ver que aí é super simples, é bem tranquilo de você fazer, não tem errado. É só você fazer com calma, seguir o passo a passo que eu vou mostrar aqui no vídeo, que vai dar de boa, vai dar tranquilo para você instalar e rodar a Play Store sem o menor problema no seu smartphone. Lembrando também que uma vez instalado, você não vai perder mais, tá? Você comprou um smartphone da Huawei agora, recentemente, versão chinesa, não tem a Play Store, fez o procedimento, não vai perder mais, tá? Não vai desinstalar nunca mais o seu aparelho, desde que você faça a restauração de fábrica. Se você fizer isso, você vai apagar e vai precisar fazer o procedimento de novo. Mas uma vez instalado, você não perde mais. E também não deixará de receber as atualizações da Huawei. Todo sistema que for atualizado, né? Que a Huawei fizer, você vai receber, pode atualizar, que a Play Store vai continuar instalada no aparelho, tá bom? E se você quiser comprar, lógico, o smartphone igual que eu vou utilizar no tutorial agora, que é o Mate 30 Pro, o Mate 30 ou qualquer outro da linha Huawei, versão chinesa, Eu vou deixar alguns links aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você poder comprar de lojas confiáveis diretamente da China, no AliExpress, que foi onde eu comprei o Mate 30 Pro, que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. Inclusive, nessa viagem que eu fiz para a China na semana passada, eu não resisti, eu comprei o aparelho lá e já providenciei de lá mesmo a gravação e a instalação desse procedimento, que é bem simples, beleza? Bora lá então, espero que vocês gostem. Deixe aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e participem das rifas que eu faço aqui pelo canal, também vai estar tudo aqui embaixo. E você participando até o dia 14 de dezembro, vai estar concorrendo ao sorteio de um Xiaomi Redmi 8 versão 4.64, global, na cor vermelha. E um fone de ouvido também da OnePlus, o Bullets 2. Sorteio no dia 14 de dezembro aqui pelo YouTube, gratuito, entre os participantes das rifas do ano de 2019, beleza? Bora lá então, partir para o tutorial da Play Store nos smartphones da Huawei. Partiu! Bom galera, o que vocês vão precisar para realizar esse tutorial é de um pendrive USB normal e um adaptador desse aqui OTG tipo C para conectar aqui no fundo do aparelho. Primeira coisa que você vai fazer é baixar o arquivo que eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. É um arquivo chamado GMS. Ele vai vir na extensão .zip. Você abrindo essa pasta, ela vai ter dois arquivos dentro. Uma chamada Google e outra Huawei.zip. Você vai baixar, extrair na verdade esses dois arquivos para dentro do pendrive USB, ok? Copiou os dois arquivos aqui, você só vai pegar, conectar o OTG direto aqui no smartphone. Agora conectado aqui o USB através do conector OTG, a gente vai acessar aqui as ferramentas, arquivos. Ele vai concordar aqui. Aqui em categorias, drive USB. Vamos abrir aqui. Ele vai mostrar para a gente os arquivos, tá? Aqui nós vamos pegar esse arquivo, Huawei.zip. Clica nele, mantém pressionado. Três bolinhas e extrair para diretório atual. Extrair aqui. Ok. Ele já extraiu para cá. Agora aqui nós vamos acessar novamente o pendrive que está conectado. Vamos pegar outra pastinha que a gente copiou, que é a pastinha Google. Clica nela, mantém pressionada. Aqui nós vamos mover, tá? Quando clicou em mover aqui, outros locais. E vamos clicar aqui em armazenamento interno e salvar para cá, tá? Mover para cá, dentro do armazenamento interno, ok? Feito isso, galera, vocês precisam, lógico, eu não falei no início do vídeo, mas você tem que estar logado na sua conta da Huawei, tá? Na sua Huawei ID. Tem que estar conectada. Você agora vai acessar aqui as configurações, sistemas e atualizações, backup e restauração. Veio aqui para baixo. Armazenamento externo. Armazenamento USB, que é onde a gente criou o nosso backup, tá? Vamos clicar aqui para a gente verificar. Clica aqui de novo. Se está tudo selecionado. Tem que estar tudo marcado aqui, esses dois arquivos, tá bom? Então, dá o ok e é só clicar aqui em restaurar. Ele vai abrir aqui para você digitar essa senha. A senha é a sete zeros, tá? Deu ok ali e ele já fez o backup. Vamos dar aqui concluído. Feito isso, a gente vai agora voltar para a tela principal e a gente já verifica os dois arquivos aqui instalados, tá? Estando esses dois aqui, já está tudo ok. Vamos abrir de novo aqui a pasta de arquivos. Vamos clicar na pasta Google que a gente copiou para cá. E vamos clicar para instalar esse primeiro APK aqui, certo? Clicou nele. Vamos não perguntar novamente. Permitir. E vamos aguardar ele fazer a instalação. E aqui a gente clica em instalar. Concluído. E agora a gente faz isso com todos esses outros APKs aqui que estiverem disponíveis, tá? Todos os arquivos que a gente salvou ali. A gente vai instalando um a um. Vamos dar permissão aqui dos acessos. Concluído. Agora aqui o Google Play Services. Vamos instalar ele também. E aqui a gente dá sempre todas as permissões, tá? Porque a Google precisa de tudo. Ela precisa saber tudo. Seus dados, seus contatos. Você dá todas as permissões aqui, beleza? E assim a gente faz para todos eles. Agora aqui para a Play Store. Mesma coisa, dando permissão em todos. As opções ali. Faltam só mais dois agora. Terminou a instalação desses seis APKs aqui. A gente volta para a tela inicial. E a gente já tem aqui instalado já a Play Store. E aqui esses dois arquivos. A agenda de contatos. E o Google Play Services. Agora aqui. Que é o outro arquivo que a gente já instalou. Vamos clicar aqui em ativar. Permitir. E aqui a gente clica nesse botão azul. Onde ele vai instalar esses aplicativos todos. E aqui o azul de novo, tá? E vamos aguardar a instalação. A gente clicou aqui para instalar. Ele vai dar esse erro. E vai ficar tudo pendente aqui, tá? Como se fosse uma mensagem de erro. Aqui a gente vai agora manter pressionado o botão Power. Não, obrigado. Vamos lá. Manter pressionado aqui o botão Power. E aqui a gente reinicia o aparelho. Aqui então, galera. A gente reiniciou o smartphone agora. A gente já vai ter aqui o aplicativo da Play Store instalado. Clicou nele aqui. Primeira coisa que você vai fazer. Clicar nessas três bolinhas. E verificar as atualizações do Google Play Services. Aqui eu acabei de atualizar agora. Por isso que eu estou mostrando para vocês. Eu atualizei. Agora ele dá para abrir. Não precisa abrir não, tá? Só volta aqui. Clica para fazer o login. E insere os seus dados todos para fazer o login na sua conta Google. Está aqui então, galera. Já a Play Store toda aberta aqui. Para você poder baixar todos os aplicativos Google que você quiser. Vamos baixar aqui. Lógico. Primeiro para mim aqui. Tem que ser o YouTube. Vamos clicar nele aqui. E instalar. E assim você faz com o Google Chrome, com o Instagram, com a sua agenda, calendário. Você busca tudo aqui. Instala todos os aplicativos aqui, tá? Lembrando, gente. É importante que uma vez feito esse procedimento. Ele nunca mais vai perder a Play Store. Ele vai ser mantido. Vai continuar recebendo as atualizações normalmente do Android que vierem para ele. Lógico. Se você restaurar os padrões de fábrica do aparelho. Ele vai apagar tudo. E você vai precisar fazer de novo. Mas se você não restaurar os padrões. Continuar usando ele normal. Ele vai atualizar normalmente. E não vai perder nunca mais. Ok? Já está aqui instalado então todos os aplicativos que a gente precisar. É só você clicar ali já em instalar. E está realizado. 100% concluído o procedimento. Beleza? Deixe aquele like já no vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Caso queira comprar o seu monstro assim como eu fiz aqui. O link vai estar na descrição do vídeo. Comprando pelo link você me ajuda bastante. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!